Tinha uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos no imponente Estádio Olímpico de Roma, um palco perfeito para o forte time da Roma. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Começa o jogo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Ótimo de cabeça, forte, veloz, tem boa técnica para zagueiro, pode ser lateral, pode ser homem de área, pode ser jogador em qualquer área. É ele, Giorgio, que é lindo. Pois é, pois é. É raro a gente destacar um jogador de defesa, né, mas nesse caso não dava para ser diferente, né? A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Mandou a bola ali pela esquerda. Lá vem ele, pela esquerda. Ele procura o espaço para cruzar. Recebeu o passe. Cristante roubou a bola na hora certa. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Pelegrini. Karsdor. Victarion. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Ele continua um pelegrini. Conseguiu afastar o perigo. Javiô. Alexandre. Javiô. Ele deu um chute forte para frente. Chutou. Acertou na trave. Victarion. Que joguinho, ó. Hum, sonolento, hein. E o time perde a bola no ataque. Essa aí foi falta. Olha. Essa aí foi falta. Essa aí foi falta. Apareceu bem na hora. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Futebol é coletivo. Javiô. Vai meter. Vem a batida. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Cobraram um escanteio curto demais. Quadrado. Mais um chute. Mais um chute. A tentativa foi vale. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Ainda não há dois no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo campo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. A defesa não está de bobeira. Agora para o Mictarian. Partiu pela direita. Mictarian cruza. Por zero. Gol. Que espetáculo o começo neste segundo tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro janeiro. Recuperou a bola e tentou se passar a atacar. E fizeram a mão para a bola de perfeito. A bola de perfeito. Aplausos Substituição, vai ter sangue novo em campo. A Roma saiu na frente. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1x0. É lateral. Aplausos O time voltou bem do intervalo e já abriu o placar. E ele consegue o desarme. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Marcação cerrada. O adversário já percebeu que ele é perigoso. Preciso chegar junto toda vez que ele pega na bola. Aposto que vai ser isso até o final da partida. Metida de bola ali pro companheiro. Bom, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar assim. Opa, vai arriscado aí. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. A Roma está conquistando um belo resultado. O juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que o 1x0 retorbeu o problema. Valeu a luta, valeu a perseverança pra buscar a vitória com um gol no Espírito. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. É sempre um prazer... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL